O primeiro aniversário da Florinda Cunoa Obrigada, obrigada, obrigada Nosso grandão aqui É o primeiro, hein mãe? É o primeiro Primeiro aniversário seu E aí, será que ele tem hoje? Nossa, acho que não Tem uma lua hoje que muda Tem uma lua hoje? Tem Parabéns Daqui a pouco vai dar um presentinho seu Eu sei Hoje tem virada de lua É hoje, né? Hoje tem o primeiro aniversário do Noah Com a Florinda Da Florinda com o Noah Da Florinda com o Noah Pensou, mãe? Dá 11h59 E o Noah vindo seu aniversário É verdade Que presentão, hein? Ele vai vir a hora que ele quiser A hora que ele quiser E Deus te ver Não vai demorar muito pra mim, não Te amo, amor Também te amo, filho Que o Pai do Céu possa cumprir Todos os desejos do seu coração Já cumpriu, né? Só o que Deus está fazendo na nossa vida Já cumpriu Com o Noah Com tudo Aqui, ó Já está cumprido Agora é viver Viver com alegria Que ele já cumpriu Nosso desejo já cumpriu Está muito bom Tchau, tchau Tchau, tchau